Oi pessoal da TV VIP São Paulo Teatro, sou Júlia Lehmertz, estou aqui convidando vocês para nos assistir no Simples Assim. Eu vou explicar um pouco da peça, é uma peça baseada em crônicas da Marta Medeiros, adaptadas para o teatro por ela e pela Rosane Lima. São crônicas que falam um pouco do mundo da gente hoje, atravessado por tecnologia, por rede social, por tudo, e ao mesmo tempo tão precisado de uma relação mais presencial, a qualidade da nossa presença na vida da gente e na vida dos outros. Então, com muito humor, com muito bom humor e carinho, a gente está aqui contando várias histórias. Nós fazemos dez personagens, os três atores, eu, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, e a gente se reveza numa roda louca de personagens. E é muito divertido, eu queria que vocês aproveitassem para vir aqui no Teatro Freicaneca. A gente fica até o final de setembro, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às nove, domingo às dezoito horas. Então, vem para a Simples Assim. Um beijo. Esta é a minha! Duble! Sul o quê? Duble! Acabei de contratar. Para quê? Para tudo! Minha vida é uma loucura! Que prazer falar para um canal de televisão só de teatro. Queria convidar vocês todos para virem assistir Simples Assim, aqui no Teatro Freicaneca, só no mês de setembro, sextas, sábados e domingos. É uma peça muito divertida, adaptação de várias crônicas da Marta Medeiros, comigo, Georgiana Góes, Pedroca Monteiro e Júlia Lemertz. Nessas crônicas, a gente faz vários personagens diferentes. Então, assim, é um desfile de personagens superinteressantes e um convite para que a gente esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, que a gente preste atenção na qualidade de presença e de troca com as pessoas que estão do nosso lado. Você vai virar uma heroína, seu nome vai entrar para a história! Eu faço a história! O medo que vocês têm de mim é o motor da civilização. Oi, eu sou o Pedroca Monteiro, estou aqui na TV VIP SP Teatro e queria convidar vocês para virem no Teatro Freicaneca para assistir a peça Simples Assim. Estamos estreando agora dia 6 e ficamos até dia 29. E a peça fala de coisas muito importantes, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo, de uma maneira muito tocante, muito afetuosa, com muito humor. Então a gente espera vocês aqui para se divertir junto com a gente. O documentário tem tudo para sair, com a minha experiência e a rede de contatos que eu fiz. Vocês sabem que eu conheço a fundo esse meio, né? Mas enquanto não começa a produção do documentário, eu vou adocar aquele meu projeto de agricultura orgânica que eu tenho já faz tempo. Alô, TV VIP SP Teatro. Quem está falando é Ernesto Piccolo, o maior prazer estar aqui com vocês. Eu quero convidar vocês para assistirem a minha peça, quer dizer, a nossa peça, Simples Assim, de Marta Medeiros, adaptação da Rosane Lima e Marta Medeiros, com a Júlia Lemitz, Pedro Alca Monteiro e Georgiana Góes. Direção minha e a produção do Gustavo Nunes. Uma peça bem divertida, que você vai rir, vai refletir, vai se emocionar. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Estou esperando vocês. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho